Fala Cristão, tudo bom? Graças e paz! Seja muito bem-vindo ao canal Cristão Investidor No vídeo de hoje iremos falar o que é investimentos financeiros Legal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, educação financeira e investimento Te convido a se inscrever no canal e ativar a notificação Para que você possa receber cada conteúdo nosso que sobe toda semana Tá bom? O que é investimentos financeiros? Para te explicar o que é investimento financeiro, eu vou te dar uma definição rápida do que é investimento Se você der um Google ou no dicionário, o que é investimento ou significado investimento vai dizer o seguinte É você aplicar algum recurso visando ganhos futuros E aí diz o seguinte, vou pegar até a aplicação de recursos, tempo e esforço para ter um ganho futuro Então, por exemplo, um esforço ou um tempo, dedicação, você investiu na sua carreira Para que você pudesse receber um salário melhor, para que você pudesse ter uma profissão Então, seja um curso técnico, seja um curso profissionalizante, uma faculdade, uma aposta, um inglês, eu não sei Para que você possa ter um ganho maior Um ganho maior no futuro, para que você pudesse ter uma profissão, uma qualidade de vida Você pode investir no seu ministério Então, para que você possa crescer e desenvolver o seu ministério Você pode investir na sua relação, vai ter ganho também, tá bom? E quando a gente traz de financeiro, a gente tem um mercado fora do mercado financeiro Que é, por exemplo, você investir um capital abrindo um negócio, empreendendo e ter um ganho futuro É o que na economia fala que você aplica um capital visando obter lucros futuros, ganhos futuros E temos o mercado financeiro, então antes de definir o que é investimento, você está visando ter um ganho futuro E mercado financeiro, o investimento financeiro, é isso aí Você vai aplicar um capital visando ter um ganho futuro E esse capital você aplica de algumas formas, tá? No mercado financeiro Você, na verdade, vai emprestar dinheiro para alguém trabalhar com o seu dinheiro Lembra, eu falei para você que você pode empreender Você vai estar no dia a dia No mercado financeiro, você tem as empresas e os bancos empreendendo e vocês tomando crédito De vez, por exemplo, uma empresa, de vez ele pegar o dinheiro lá no banco Pegar um juros, um juro alto do banco O que ele faz? Ele pega e abre parte do capital da sua empresa Abre o capital da sua empresa e perde, vamos dizer, parte da sua empresa O sócio perde parte da sua empresa e vende isso no mercado financeiro Que é a famosa IPO, o famoso IPO, oferta inicial pública de ações E aí o que acontece? Ele pega esse capital e reinveste na empresa e ela cresce Ao exemplo, você deve comprar na Magazine Luiza, nas Casas Bahia, no Ponto Frio, no Oesta Você deve consumir o produto na Natura São empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores Deve estar assistindo pelo celular da Apple, que é um iPhone Legal? Então, o YouTube, o Google está na Bolsa O Facebook está na Bolsa Todas as empresas que cresceram através disso Elas abrem mão de uma parte do seu capital Abre o capital da sua empresa, perdão E abrem mão de, vamos dizer, uma fatia De ser somente o sócio ali O sócio majoritário E vende parte disso no mercado financeiro Legal? Então você empresta dinheiro para a sua empresa Você pode emprestar também dinheiro no mercado financeiro Então, no caso, você é investidor Você está emprestando o seu capital Para a máquina pública, para o governo Você empresta isso o quê? Através do programa chamado Tesouro Direto Onde você empresta dinheiro para o governo O Tesouro Nacional Ele tem o programa Parceria KB3 E empresta dinheiro para o governo O governo não consegue se manter através Da arrecadação de impostos E das suas empresas públicas E com isso que ele faz Emite títulos de dívida pública Ou seja, tomando esse empréstimo Dos investidores E aplica E no final vai pagar um recurso E você pode também fazer isso Através do mercado Através dos títulos Das instituições financeiras O CDB, LCI, LCA Você também empresta dinheiro para o banco E o banco empresta para pessoas Que vão financiar o carro Vão financiar uma casa Pessoas vão ter crédito agrícola Legal? Então o que é o mercado financeiro? São poupadores Entre aspas São investidores Entre aspas Poupadores Poupa o seu recurso Abre mão de desfrutar Desse capital agora Para que no futuro Possa ter um ganho E esse ganho pode ser Mensal Trimestral Semestral Anual Ou a cada dois anos Então de um lado Investimento financeiro Você pega a suposição 5 mil seu 10 mil reais E você não vai usar Vai desfrutar disso agora Você está visando Longo prazo Médio prazo Seja isso aí Para comprar uma casa Minha aposentadoria Faculdade do meu filho Então o que você faz? De vez que você empreender Ah, vou no mercado financeiro Eu não quero empreender Eu não quero abrir um negócio Então esse capital Que eu estou poupando Eu vou tirar aqui E vou investir no mercado financeiro E aí você vai ter essas modalidades Você emprestando para o banco Para o banco trabalhar com o seu dinheiro Ou você emprestando para o governo Para o governo trabalhar com o seu dinheiro Ou você investindo para empresas Entende? Que vão trabalhar com o seu dinheiro Isso é investimento financeiro É você pegar Abrir mão de ter um ganho presente Para que no futuro Você abrir mão de desfrutar Desse capital seu E você investe Você aplica esse capital E no futuro Você vai ter um ganho maior Multiplicando Ou seja Esse seu capital E no mercado financeiro Você pode multiplicar isso Mais 50% Ou 100% Você pode dobrar Triplicar Depende do tempo Que você vai deixar esse seu recurso E quanto também Que você vai Não só deixando o tempo Mas em que tipo de ativo Que você vai deixar Legal? De forma geral Investir isso Você aplicar Para que no futuro Você possa ter um ganho Legal? E o mercado financeiro É uma indústria trilionária E o que você olhar Ao seu redor É o mercado financeiro Por exemplo Se você um dia tomou um empréstimo Alguém poupou esse dinheiro E emprestou para o banco O banco te emprestou Se você financiou o carro Mesma coisa Porque o banco trabalha Com o dinheiro dos investidores E fica naquele meio ali Que é os prédios Que é o ganho dele A margem dele de ganho Se você está indo Às vezes até mesmo dentro de um banco Esse banco Ele é cotado na Bolsa de Valores Então o Bradesco O Santander O Itaú O Banco do Brasil Entende? São cotados na Bolsa de Valores Banco Inter São cotados na Bolsa de Valores Você está indo em uma casa de Bahia Empresa que se capitalizou Dentro da Bolsa de Valores Lá, né? A Caso Bahia A Lojas Renes A Riachuelo A C&A A Marisa São todas as empresas Que estão cotadas na Bolsa de Valores Ou seja As pessoas Às vezes pegam empréstimo alto Ou às vezes já Estavam já com esses empréstimos Elas abrem mão Da sua gestão Abre mão Parte da sua empresa E somente Suposição O Roger A esposa do Roger Tem uma empresa Eu abro mão disso Com função de sócio Porém eu me capitalizo Coloco esse dinheiro No caixa da empresa E aplico esse recurso E faço crescer Tá? Então Espero ter respondido Essa dúvida A respeito de investimento Se houver alguma dúvida Coloca aqui embaixo É um enorme prazer Estar respondendo e contribuindo E se você mais uma vez Gosta desse conteúdo Se inscreva no canal E compartilhe isso aqui Com outras pessoas E se inscreva no canal